O Grêmio cometeu seis erros mortais com reflexo na temporada de 2021. O primeiro round foi a saída tardia de Renato Portaluppi, que acabou renovando após uma temporada ruim em 2020. Estamos aqui para anunciar a torcida do Grêmio a renovação do contrato do nosso técnico Renato Portaluppi por mais um ano. Buscar mais títulos que esse é o nosso objetivo. Obrigado. Bem-vindo. Mais uma vez. Mais uma vez. O técnico caiu depois de uma vexatória eliminação na pré-Libertadores para Independiente Del Valle. Renato, com a Covid, sequer comandou o time. Alexandre Mendes teve que dar as explicações. Temos uma estratégia se a gente tivesse classificado na fase de grupo para Libertadores. E vamos agora trabalhar no plano B, que é a sul-americana. No dia seguinte, Renato deixou o Grêmio num anúncio de comum acordo feito pelo presidente Romildo Bozan Júnior. O Grêmio e o Renato, de forma comum e em comum acordo, vem noticiar aqui o fim do contrato de trabalho e o seu relacionamento profissional com o clube nesse momento, nesse dia. Vamos nos organizar de uma maneira muito forte para fazermos a Copa do Brasil e também organizarmos o Campeonato Brasileiro. A troca excessiva de técnicos é o segundo grande erro. Thiago Nunes, Felipão e até o interino Thiago Gomes foi tentado. Não há como um time acertar com tantas mudanças de sistema de jogo. O Grêmio recuperar totalmente é com o tempo, é uma transição. A falta de comando no vestiário é o round 3. Quando o Renato estava no Grêmio, deram a chave do vestiário para ele. Quando saiu, comandava um grupo de jogadores que tomou conta de muitas decisões. Isso aí para a gente cai como banho de água fria, porque a gente está sempre procurando jogo, procurando se impor na partida. E às vezes a equipe adversária acaba indo uma vez no nosso gol e acaba fazendo gol. O erro 4 foi uma série de contratações equivocadas. Foram mais de 20 que não deram certo, como Paulo Miranda, Felipe Viseu, Diego Tardelli e Thiago Neves. O erro 5 foi acreditar que antigos destaques do time poderiam salvar o Grêmio, como Jeromel, Kahneman e Maicon, que até saiu. Eu joguei apenas 4 jogos do Campeonato Brasileiro e isso estava me deixando muito mal, porque já estava quase virando o turno e eu quase não tinha jogado. Eu falei, caraca, eu preciso jogar, eu preciso jogar, eu preciso ajudar de alguma maneira para que a gente possa sair dessa. O round 6 é o desastre da direção no comando do futebol, que é responsável por tudo. A mesma direção permitiu a volta de torcedores e arruaceiros na Arena, aqueles mesmos que tinham a ideia de agredir o time do CT. Mas o pior foi não ter ouvido o alerta de Kahneman em janeiro de 2020, logo após a demissão de uma série de profissionais, de nutrição, fisioterapia, o preparador de goleiros Rogério Godoy, entre outros. Algo que incomodou demais o zagueiro. Por minha parte, eu estou muito triste, muito chateado com o que tem acontecido. Dá raiva porque algumas pessoas como ela têm que sair e outras que não posso falar o mesmo, que não trabalham deste lado, mas que trabalham do outro lado. Que cada atitude que tomam não representam esta camisa e isso vem acontecendo faz tempo. A segunda divisão está no horizonte do Tricolor. Eu tinha certeza, eu e o Wagner, nós conversávamos todos os dias, nós não vamos cair. Por que os fatos aconteceram? Porque o início foi desastroso, infelizmente. É culpa? Não. Eu sou culpado também. Eu não vou fugir da responsabilidade. Eu também que sou culpado. Eu acho importante que as pessoas, dentro de uma comunidade, e aí eu estou sendo específico do Grêmio, nós temos que aprender. Será que o Grêmio vai repetir os mesmos erros na nova temporada? O Grêmio vai repetir os mesmos. O Grêmio vai repetir os mesmos. O que é isso?